Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo Hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre o que está deixando a galera do Xbox meio eufórica no mínimo Sobre alguns títulos do Xbox indo agora não apenas para o PC que eles já vão Mas agora indo também para o Playstation 5 Vamos comentar sobre tudo isso aqui, passando por cima, comentando, dando os pontos, contrapontos Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, beleza? E vamos para o vídeo ali meus amigos Então o que está rolando agora basicamente? Então, a gente teve duas fontes que são sites grandes e que dizem ter fontes internas Isso às vezes acontece, entretanto são rumores como vocês estão vendo aqui Uma dessas pessoas é do site Xbox Era, que foi a pessoa que reportou o Starfield vindo para o Playstation 5 De acordo com o Xbox Era e essa pessoa que estava ali interna deles O Starfield pode estar vindo no futuro e que o jogo vai vir no Playstation 5 após a versão da DLC Apesar deles ser do Starfield chegar, eles devem lançar talvez uma Complete Edition ou algo do tipo Para chegar no Playstation 5 Então a gente teria o Starfield que foi reportado como exclusivo de Xbox Não indo apenas para o PC também agora, mas também para o Playstation 5 Mas não apenas isso, a gente tem uma outra fonte de um outro site grande Que é o The Verge do Tom Warren Que é um cara que cobre bastante conteúdo de Xbox E o Tom Warren também, né, disse ali, alegou ter contatos internos E falou também, foi tipo, duas postagens quase no mesmo tempo Falando do mesmo assunto, só que de jogos diferentes Porque na reportagem do The Verge do Tom Warren Quem é dito que vai chegar no PC e no Xbox É o jogo do Indiana Jones Logo alguns meses após o lançamento no Xbox Ele pode chegar no Playstation 5, cara E somando tudo isso, né, alguns dias atrás A gente teve aí muita gente conversando e discutindo sobre o fato De que a gente ia ter também o Hi-Fi Rush Vindo não só para o Playstation Também para o Nintendo Switch E a galera, né, fez tipo um datamining no caso do Hi-Fi Rush Que pegou ali, acho que não sei se são blusas Enfim, tem uns ícones ali Que são ícones correspondentes Uma cor do Xbox, Switch e Playstation E o próprio Tom Warren Ele falou que esse datamining é real Então a gente tem chance também, né Vale lembrar que no caso do Hi-Fi Rush São apenas ícones São ícones que, assim, realmente batem as cores Mas nada indica 100% de que você Ah, é um negócio que Tá vindo, por exemplo Pro Playstation e Xbox Tudo que eu vi isso aqui são blusas Tá, são blusas dentro do jogo lá do Hi-Fi Rush Que vão vir no aniversário E aí você tem essas daí Essas coresinhas aí Correspondente a cada plataforma, tá Então a gente vem tendo Desde algumas semanas, alguns dias, né Fortes rumores aí Em relação a gente ter o Hi-Fi Rush no Playstation E agora surge o rumor do Starfield E rumor do Indiana Jones, tá E o que isso significa Se isso de caso for confirmado, né Primeiro que Relembrando a vocês Isso aqui são rumores, tá Bem fortes, né Então, assim A gente não tem confirmações A gente não tem nada confirmado pela Microsoft Mas, assim São várias fontes, né Diferentes E são rumores que estão persistindo já há um tempo A gente tem vários casos de rumores Que acontecem isso, né Eles vão aparecendo E vão aparecendo mais evidências Mais pessoas falando daquilo E no fim ele bate Mas, assim Pode também ser algo Nada a ver E simplesmente causou um alarde ali, né Mas o que eu penso sobre isso E sobre o futuro do Xbox Em relação a isso, né Primeiro que Eu não sei se vocês lembram Na época lá do Do caso da compra da Activision Acabou saindo alguns documentos Por causa disso E saiu que a Microsoft Tinha um plano lá pra 2028 De um console híbrido, né Que ele ia funcionar tanto ali Normal quanto seria um console na nuvem Que ia integrar duas tecnologias A gente tem a Microsoft Ali, né Colocando nas TVs Samsung O... Acho que é o Game Pass Acho que ele funciona Acho que no celular também Eu não uso muita tecnologia no cloud, né Por eu ter o PC e tal Eu acabo não explorando Muitas as tecnologias Então, perdão se eu estiver falando Alguma coisa errada Mas, se eu não me engano Aí você tem o aplicativo do Xbox Nas novas TVs Samsung Eu não sei se isso já saiu Mas... Você tem E você tem a princípio Eu acho que pelo celular Você consegue jogar também na nuvem Então, a gente consegue ver Que o rumo do Xbox Em relação aos seus jogos Tá sendo um pouco diferente Do que a gente tem na Nintendo E do Playstation, né Até o Playstation Ele tá indo um pouquinho assim Um pouquinho pra abrir também O caminho dele Você tá vendo que a gente já tem Vários jogos que saem No PC do Playstation Não é igual ao Xbox Que saem simultâneo Mas eles saem no Playstation também E depois de um tempo Eles saem no computador Sem muito marketing Mas saem ali na Steam, né Então, a gente pode ter A Microsoft Indo pra um rumo Um pouco diferente, né Indo pro rumo aí Justamente de Abrir mais os seus jogos E não ficar Apenas no quesito Do console deles, né E por PC ali Que geralmente As empresas já não veem Tanta concorrência No caso do PC, né E assim Do ponto de vista Da Microsoft Eu acho que pra ela É só lucro, né Nesse quesito Assim Vou parar pra pensar Ela lança Igual a Sony Fire, né Lança ali um jogo Na plataforma principal dela Que é um Xbox Barra PC E Vende Game Pass Vende assinatura A galera joga Baixa poeira Depois de alguns meses Ela vai lá Lança no Switch Se o jogo for rodável No Switch Lança No No Playstation Se o jogo ali Der pra rodar Jogar no Playstation, né Aí a galera Dessas plataformas Como Switch Como Playstation Vão pagar o full price Do jogo Vão pagar o preço cheio E só vai entrar Dinheiro aí Pra Microsoft Então do ponto de vista Investimento de grana Pra ela É algo positivo, né Do ponto de vista A marca Talvez Eu acho que a galera Veja a galera Que é mais vidrada Em marca, né Porque eu Particularmente Eu não ligo muito Pra isso, né Pra mim Todo mundo Deveria jogar os jogos ali Eu sou o cara Mais do multiplataforma Já comentei isso aqui Em vários vídeos, né Mas Do ponto de vista Galera ali Isso vai enfraquecer A marca Xbox, né Você não tem Mais aquela exclusividade De títulos e tal Que as concorrentes ainda tem Apesar de lançar alguns no PC Então Do ponto de vista A gente tem isso, né Um pouco de enfraquecimento Do Xbox Mas em contrapartida A gente tem Ali A Microsoft Lucrando muito Com os seus títulos Sendo dona de COD Agora, né Eu vi muita gente Comentar Falar, pô Venda o seu Xbox Venda aí O seu console Eu não sei Se é caso Pra vender Porque, assim Primeiro que a gente Não tem certeza Se ela vai fazer É, como posso dizer Os lançamentos De uma forma Assim Certinha Ritualística, né Pode ser que ela Faça igual a Sony Pode ser que tenha Jogo que venha Tem jogo que não venha Pode demorar anos Ou mais de um ano E, pô Ninguém vem Um Playstation 5 Pra ter um PC Porque sabe Que os títulos Do Playstation 5 Vão sair Porque eles são Meio confusos Ali Você não tem Aquela noção Então, assim Ainda Eu acho que Nem se acontecer É motivo Talvez de vender O Xbox Porque o que vai ser O diferencial Ainda do Xbox É o Game Pass Que os outros consoles Não vão ter Então A galera que curte Os títulos da Microsoft Ainda vai ter acesso Aos lançamentos Ao Call of Duty A jogos saindo No Game Pass Então a galera Vai e compra Assinatura Então, assim Por que o cara Vai vender Um Xbox Pra comprar um Playstation Se ele vai pagar Todos os jogos Que ele já curte Porque o cara Comprou o Xbox Ele curte os catálogos Que estão lá Ele vai pagar Por esses jogos Pra ter um Playstation Muitos casos O cara tem um Xbox Que ele gosta O console Tem o serviço Ele não liga Tanto os jogos De Playstation Então, assim Eu não acho Que isso Ah, você tem que vender O Xbox Por causa disso Acho que isso só aconteceria No momento que eles Tiveram o Game Pass No Playstation Aí o Xbox Realmente se tornaria Talvez inútil Mas, nesses casos Eu não vejo De vender Xbox Como eu vi muita gente Comentar Mas, assim A gente tem vários pontos Isso vai fortalecer Sim, marcas concorrentes Como o Playstation Recebendo jogos Grandes do Xbox Mas, também Ao mesmo tempo Fortalece A Microsoft O Xbox Ela vai estar vendendo Esses jogos lá Então, assim Basicamente Eu não me importo muito Na minha opinião Eu sempre falei Aqui, né, cara Eu sempre Gosto que A gente tenha os jogos Mais acessíveis possíveis Tipo Jogos que eu gosto Por exemplo Eu gostei de Starfield Apesar dos apesários Legal que as outras pessoas Que não jogaram Vão poder jogar Do Playstation Pô, bacana, maluco Bacana demais Pô, Playstation Vai ser bacana É mais gente jogando joguinhos Eu, particularmente Eu não tenho isso Eu não me incomodo Em nada Pô, da pessoa De eu jogar um jogo E a pessoa não poder jogar Eu acho isso meio ruim E é uma coisa Que eu passei por muito Né, porque Quando, pô Antes de eu estagiar Começar a trabalhar Por exemplo Menor de idade Eu sofria com isso, véi Eu não tinha oportunidade De ter várias plataformas Então, pô Enquanto eu tinha Algumas plataformas Tipo Playstation 2 Tinha coisa no PC Que eu queria ter jogado Eu não pude No 360 Tinha coisa no Playstation Que eu queria jogar Eu não podia E aí, só quando eu liguei Pro Playstation Que eu fui E tirei o atraso Então, assim Eu passei muito por isso, né Em questão de Que eu queria jogar Um jogo e não poderia Ser exclusivo Eu entendo que tem Alguma importância De exclusividade e tal Pra marcas Mas eu sempre gostei Né, se o jogo É multiplataforma, né Então Eu até falei aqui Na época De gente comentando Que eu acho que era O Playstation Que eu queria comprar A From Software E eu, meu Deus do céu Eu não quero que isso aconteça Porque eu quero que os jogos Da From Continuem o máximo possível Né, dos jogos Multiplataforma Né Pode ser que um ou outro Saia exclusivo Mas multiplataforma no geral E aqui é o caso Que a gente está vendo agora, né Assim, lembrando, né Isso aqui não é 100% confirmado Isso aqui são rumores Pode ser que nada disso Venha a acontecer Mas pode ser que venha, né Então Isso aqui é a informação Que eu queria dar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo, meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pro povo Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau